Olha o Coritiba, desceu o Leandro Silva pela ponta direita, buscou o olhinho de fundo, preparou, cruzou, fechado, pintou o gol, chacoalhou, Natan, gol do Coritiba, é do coxa Natan, arrancada de Leandro Silva, descida perigosa do time do Coritiba pela ponta direita, levou para o fundo, cruzou a defesa do Goiás, a defesa do Goiás ficou a ver navios, a bola veio na linha de picanária para Natan, que dividiu, armou lá para o setor de meia esquerda, 48, falta um minuto para terminar o jogo, 1 a 0 para o Coritiba, a bola vai, Giovani pela meia esquerda, levantou, na entrada da grande área, chacoalhou, Felipe Garcia, e vendeu a bola, bateu na zaga, subiu a bandeira, marcando posição irregular, a pênalti, é pênalti para o Goiás, o bandeira marcou um toque no braço do jogador do Coritiba, é pênalti, é pênalti para o Verdão, e foi o bandeira que marcou o pênalti, no último minuto do jogo, vai, perdão, que eu vou com você nessa emoção, chacoalha, Giovani, autorizado, pé direito, partiu para a bola, Bola, disparou, defendeu, agora não voltou, a bola veio, Bichael, pode marcar, Giovani bateu, 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 a bola vai para fora, acabou!